Eu demorei anos para perceber, mas aqui está o que realmente me fez passar de 5 para 7 dígitos como mentor. E não, não tem nada a ver com trabalhar mais horas ou usar a técnica Pomodoro de produtividade. Se você não está crescendo como mentor, é porque está cometendo esse erro básico de produtividade. Parece duro, mas é verdade. A primeira coisa que você precisa saber é, crescer depende de como você usa o seu tempo. A segunda coisa é que para usar bem o seu tempo, você precisa ter dois papéis diferentes. O objetivo deste vídeo é ensinar o sistema de produtividade que me ajudou a criar negócios de sucesso ao longo dos últimos 10 anos aqui na internet. Esse sistema me permite trabalhar em vários projetos, atender milhares de alunos e mentorados e ainda ter tempo para minha esposa, meus 4 filhos e para cuidar da minha vida pessoal e espiritual fora da internet. Neste vídeo você vai aprender Número 1, o jeito errado que mentores organizam as tarefas do dia. Número 2, os dois papéis que o mentor precisa ter em seu sistema de produtividade. E número 3, duas estratégias para começar a usar esse sistema de produtividade hoje mesmo. Fica comigo até o final para ver como é a agenda de um mentor que ganha pelo menos 20 mil reais por mês no Instagram. Muito bem, aqui está o jeito errado que mentores utilizam para organizar suas tarefas diárias. Como que eles organizam isso dentro do seu calendário, no seu cronograma diário. Você pode ver isso aqui e se perguntar, caramba, o que tem de errado com isso aqui? E o que eu quero que você note é que as tarefas têm naturas diferentes para serem bem feitas sem desperdiçar tempo. Porque o tempo é muito escasso, ele é só o bem mais precioso. Nós não queremos desperdiçar tempo nenhum para fazer uma tarefa bem feita. Então, a gente vê reunião com equipe, a gente vê criar conteúdo no Instagram, responder mentorados, almoçar, planejar lançamento, gravar novas aulas, reunião um a um, individual, criar sequência de stories. Tarefas comuns que podem estar na rotina de um criador de conteúdo, de um mentor que utiliza as redes sociais para vender. Essas tarefas, note bem, elas têm energias diferentes. Elas exigem energias diferentes. Na prática, você precisa desempenhar papéis diferentes de acordo com cada tarefa. E é justamente aí que a gente entra para o nosso próximo tópico. Muito bem, os dois papéis que o mentor precisa ter em seu sistema de produtividade. O primeiro papel é o papel de gestor, como nós vemos aqui. A palavra-chave desse papel é administrar. O gestor é alguém que administra recursos. Ele está envolvendo pessoas, tempo, projetos, planos, dinheiro, tudo que é recurso, ele administra, ele envolve. E isso daqui exige um tipo específico de energia. Existe uma função específica para você desempenhar, seja você um mentor, criador de conteúdo, infoprodutor. Ele tem um aspecto muito mais extrovertido, porque o gestor, ele está envolvendo as coisas. Ele está trabalhando com as coisas. Então, aqui ele tem também essa característica muito mais dispersa, porque ele tem muitas tarefas acontecendo num curto período de tempo. Ele trabalha com várias pequenas tarefas num curto período de tempo. Esse é o papel do gestor, que também pode ser definido como tomada de decisão. Muitas dessas tarefas envolvem tomada de decisão. E essas tomadas de decisão, muitas vezes, envolvem outras pessoas. Então, aqui o foco do gestor é em tarefa. Se você olha para a agenda de um gestor, ela é repleta de tarefas geralmente pequenas. Geralmente tarefas com início, meio e fim muito claro para ser realizado. Na prática, para o nosso caso aqui do mentor, infoprodutor, criador de conteúdo, o que a gente tem? A gente tem atendimento de alunos e clientes, planejamento e coordenação de cursos, gestão de equipe, revisão de campanhas de marketing e vendas, reuniões com parceiros, análise de métricas, participação em eventos e palestras, comunicação com alunos e leads via e-mails ou mensagens. Ou seja, está administrando recursos, está interagindo com outras pessoas, está formulando meios de agrupar esses recursos para o bem do seu projeto, para o bem do seu negócio. Beleza? Todo gestor, todo criador de conteúdo, todo mentor, todo gestor, precisa usar essa energia do gestor, esse papel do gestor para desempenhar essas funções. Certo? Muito bem. Então, agora nós vamos ver o outro papel. O outro papel é do criador. O criador tem como palavra-chave principal que o define, gerar. Ele cria algo, ele gera algo do zero, praticamente. Então, ele tem ali a habilidade de dar vida, conceber alguma coisa, geralmente num contexto artístico, num contexto intelectual, num contexto material. Esse é o papel do criador. Então, ele tem aqui uma característica muito mais introvertida, percebe? Enquanto o gestor é extrovertido, ele é mais externo, envolvendo os recursos, o criador é mais introvertido, onde ele pega essa energia de dentro, não é? Muito bem. E aí, também tem a característica concentrado. Enquanto o gestor tem um papel muito mais disperso entre várias atividades, administrando vários recursos, aqui o criador, ele está muito mais concentrado numa única tarefa, ou em poucas tarefas. Não é raro vermos a agenda de criadores com uma única tarefa ao longo do dia inteiro. E mais, essas tarefas são, precisamente, criativas. Como o próprio nome diz, ele está criando coisas novas, criativamente falando. Aqui, também, ele é orientado por resultados. Enquanto o gestor, ele é focado em tarefas, nas muitas coisas que precisam ser feitas, nas muitas burocracias que exigem para um negócio rodar, aqui ele é orientado por resultado. Ou seja, a criação de um vídeo, a criação de um artigo, a criação de uma sequência de stories, são resultados muito tangíveis, muito concretos do que precisa ser feito, do que precisa ganhar vida. Então, aqui está mais uma diferença do gestor para o criador. Por fim, a gente tem aqui, de uma forma muito prática, como eu já mencionei, criação de conteúdo, gravação de aulas e cursos, desenvolvimento de materiais, escrita de roteiros para vídeos ou podcasts, planejamento estratégico de conteúdo, pesquisa e estudo de novos tópicos. Estudo, na minha opinião, exige uma energia criativa. Também, preparação de apresentações, criação de planos de aula e assim sucessivamente. Também, tarefas todas essas que fazem parte do dia a dia, da rotina de um criador de conteúdo, de um infoprodutor, de um mentor. Por exemplo, este vídeo que eu estou gravando aqui, ele é próprio do papel do criador, certo? Óbvio e básico como isso. O problema é que as pessoas não notam essas diferenças. Sabendo, em primeiro lugar, que existem atividades com energias, como eu estou chamando aqui, ou com características, se você preferir, diferentes, nos permite organizar melhor o nosso dia, organizar melhor as nossas tarefas de acordo com cada um dos papéis. E é aí que a gente entra para a última etapa do nosso vídeo. As duas estratégias para você começar a implementar esse sistema de produtividade hoje mesmo. Antes de entrarmos efetivamente nas estratégias, quero revisar aqui com você esse calendário que eu considero ser o jeito errado de organizar as tarefas como mentor, como infoprodutor e tudo mais. Por que eu considero errado? Bom, porque agora que você sabe precisamente como funcionam esses dois papéis, note o seguinte. Quando eu estou fazendo uma reunião com a equipe, eu estou atuando como gestor. Quando eu estou criando conteúdo para o Instagram, eu estou atuando como criador. Gestor, responder mentorados, gestor, almoço, beleza, todo mundo precisa almoçar, é uma atividade neutra. Planejar lançamento, estou atuando como gestor, muitas vezes, em grande parte do processo. Vou gravar novas aulas para o meu curso, para o meu programa de mentoria, o que eu estou fazendo? Agindo como criador. Reunião, gestor. Então, note que a razão pela qual eu considero um calendário como esse errado, equivocado, pouco produtivo, é porque temos as atividades de gestor e de criador misturadas. E aqui entra a base das duas estratégias que eu vou apresentar para você. O papel, a base fundamental dessas duas estratégias, melhor dizendo, é justamente, em primeiro lugar, identificar quais são as tarefas de gestor, quais são as tarefas de criador. Lembre, tarefas são as quais, muitas vezes, é a mesma pessoa que vai fazer, é o mesmo criador de conteúdo, é o mesmo mentor. Então, aqui, a gente sabe que existem esses papéis diferentes. Depois, a gente identifica quais são as tarefas que cada papel vai desempenhar. E aí, entra, precisamente, a parte da estratégia. Vamos para a primeira. Muito bem, a primeira estratégia consiste em separar as tarefas de gestor das tarefas de criador pelo período. Esse é o jeito clássico de usar esse sistema de produtividade que eu estou te mostrando. E esse jeito clássico foi inventado pelo Paul Graham. Ele publicou um artigo, há muito tempo atrás, um ensaio, na verdade, onde ele explicava, justamente, todo esse raciocínio que eu estou te apresentando. Então, não fui eu que inventei, estou dando a fonte aqui para você. E ele, nesse artigo, apresenta, justamente, essa estratégia. Basicamente, você separa a parte da manhã para fazer as tarefas de criador e as tarefas de gestor vêm depois do almoço, na parte da tarde. Então, o que é muito legal dessa estratégia é o seguinte. Você tem o primeiro bloco de tempo onde você usa da sua energia mais introspectiva, você usa de elementos da sua personalidade, do seu caráter, para dizer assim, para criar onde você está mais recluso. Então, você aproveita essa janela do tempo da manhã para fazer isso. Aí vem o almoço, e o almoço, ele dá uma quebra no seu dia, certo? Então, tem essa quebra, essa pausa, e o que você faz? Você volta no período da tarde atuando como gestor. Então, em vez de você ficar pulando de galho em galho, como nós vemos aqui, nesse exemplo onde uma hora você está atuando como gestor, outra hora você está atuando como criador, outra hora gestor, e assim sucessivamente, você fica trocando de papéis o tempo todo, num curto período de tempo, você para com isso, que perde muita energia, você perde produtividade fazendo isso, e você, na verdade, concentra toda a sua atividade de criador num grande bloco de tempo, e depois do almoço, ou, por exemplo, você pode... Aqui está o almoço, o almoço serve como essa pausa, você pode usar uma atividade física, você pode usar, sei lá, uma leitura, uma leitura espiritual, alguma coisa do tipo, uma oração, seja lá o que for, você usa uma atividade mais neutra, que não está necessariamente ligada com o seu trabalho, para marcar o fim do período criador e a entrada do período gestor. E aí, dentro desse período de gestor, aí você pode colocar reunião, análise, fazer relatório, que é uma coisa mais burocrática, sei lá, cuidar das finanças da sua empresa, todas essas burocracias, essas chatices, que a maioria dos mentores, criadores de conteúdo infoprodutores, precisam lidar, certo? Então, você faz, primeiro bloco da manhã, criador, segundo bloco, gestor. Essa é a estratégia número 1, funciona, o Paul inventou isso, sei lá, 20 anos atrás, eu utilizei por muito tempo da minha vida isso daqui, mas não é a minha estratégia favorita. A minha estratégia favorita é a número 2, que eu vou te mostrar agora. Muito bem, aqui está, então, a estratégia número 2, que é a minha favorita. Então, na estratégia número 2, em vez de você separar as atividades de gestor das atividades de criador por períodos do dia, você separa pelos dias da semana, ou seja, como você pode ver na tela, você tira dias inteiro para fazer todas as atividades de gestor e outros dias para fazer todas as atividades de criador. Para mim, ela é a melhor, ela funciona muito melhor por, basicamente, dois motivos. Primeiro, a minha equipe é enxuta, eu quase não faço reuniões de equipe. As principais reuniões que eu faço, que eu entro no Zoom, por exemplo, no Meet, são atendendo clientes de consultoria e mentoria, que para mim são tarefas de gestor e não de criador. Por quê? Porque eu estou fazendo em grupo. Apesar de algum modo eu estar criando um conteúdo em tempo real, vamos dizer assim, são atividades que eu estou fazendo com outras pessoas. Definitivamente, não é uma atividade introspectiva, ela é mais extrovertida. Ela é de administrar o recurso, a situação, as pessoas. Então, na minha opinião, ela demanda essa energia de mim. O que faz sentido? Eu agrupar todas as consultorias, as mentorias que eu vou dar num dia específico da semana, ou em dois dias específicos, ou em três, aí depende do caso, do que você precisa fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Faz mais sentido eu concentrar dias inteiros para fazer tudo o que o meu papel de gestor precisa fazer, do que desviar o meu foco do mais importante, que é criar. Esse é um ponto muito chave. Para mim, o mais importante é criar. É peça fundamental do meu trabalho. É o que eu amo fazer, não é? E é o que mais gera valor para o meu negócio. Quanto mais tempo eu passo criando coisas, mais o meu negócio cresce. Então, muitas vezes, se faz necessário passar um dia inteiro criando para eu não perder o flow. Então, veja, como a gente coloca aqui no exemplo, como você está vendo no calendário, a gente tem os períodos pessoais bloqueados no início e no final do dia. Aqui, como exemplo, que eu tenho feito na segunda-feira, eu atuo como gestor. Então, eu estou administrando todos os meus recursos. Eu busco fazer reuniões, eu busco fazer análises, eu busco fazer planejamento, todas aquelas coisas, aquelas atividades que a gente viu. Eu coloco isso tudo ao longo do dia, com a pausa para o almoço. Enfim, aquelas microtarefas vai preencher no meu dia inteiro. Agora, quando eu vou entrar no modo criador, eu entro e crio ao longo do dia todo, porque eu não quero ser interrompido. Então, enquanto aqui no dia de gestor, eu tenho várias tarefas preenchendo o meu dia de gestor, no criador, geralmente, eu tenho poucas tarefas. Como, por exemplo, escrever os e-mails da semana. Eu passo uma parte do meu dia de criador apenas escrevendo e-mails. Ah, eu vou fazer carrocés, só carrocés. Ah, eu vou escrever uma campanha, passo escrevendo campanha. Isso daqui, eu demorei muito tempo para perceber que era muito mais interessante do que fazer o contrário, ou melhor, do que fazer a estratégia 1. Porque algumas atividades, como criador, você precisa de mais do que esse tempo aqui da manhã. Muitas vezes, você não vai conseguir, por exemplo, escrever uma campanha inteira, ou esboçar uma campanha que seja, das 9h a 1h da tarde, das 9h ao meio-dia, depender do horário que você está colocando. Então, eu demorei para entender isso. O que eu fazia? Eu começava a criar a campanha aqui, às 9h da manhã, ia trabalhando, ia trabalhando, e aí já vinha o almoço. Muitas vezes, o almoço, ele interrompe o seu processo criativo. Ele interrompe o flow. E isso, para o criador, é gravíssimo. É muito prejudicial. Então, hoje em dia, hoje em dia é raro, para ser sincero. Mas, eu não acho um problema, se eu tiver que postergar o meu almoço, adiar o meu horário do almoço, para priorizar o meu estado de flow. Se as coisas estiverem rendendo, e eu estiver bem aqui, com a fome que eu estou sentindo, vamos dizer assim, cara, eu jogo o meu almoço um pouco depois. Porque, felizmente, graças a Deus, eu tenho controle sobre o meu tempo, minha agenda. Então, eu posso almoçar um pouco mais tarde. Num dia específico, eu deixo de almoçar com os meus filhos, com a minha esposa. Não tem problema, não é um problema grave acontecer isso, para mim, pelo menos, sei lá, uma vez na semana, uma vez a cada duas semanas. Então, o ponto é, eu entender que eu separei o dia para criar, e eu sei que o flow, aquele que a gente consegue criar e não ver o tempo passar, que as coisas estão indo, estão funcionando, é a maior maravilha que um criador de conteúdo, que um mentor, sei lá, enfim, quem está fazendo um processo criativo, pode obter. Então, faz todo sentido do mundo a gente valorizar quando isso acontece. Portanto, o que eu percebi, esse daqui, ele funciona, né? Essa estratégia aqui que você está vendo na tela, ela funciona. É o clássico que o Paul Graham criou, criador de manhã, gestor à tarde. Mas eu entendi que é muito mais eficiente quando você separa um dia inteiro para ser criador, né? Então, você consegue jogar suas atividades burocráticas que você tem que fazer todos os dias, para o final do dia que seja. E isso não vai impactar nas operações do seu dia a dia. Então, por exemplo, algo que é rotineiro para mim é responder mensagens de clientes, de mentorados, principalmente. O que eu faço em dias que eu atuo como criador? Eu faço isso, sei lá, nos primeiros 15 minutos aqui da manhã, por exemplo, eu posso colocar aqui, nos primeiros 15 minutos, responder mentorados. E aí, eu coloco a mesma atividade aqui no final do dia. Então, eu começo o meu dia respondendo. Se eu entender que é uma urgência, se eu vejo que tem mentorados precisando e tudo mais, eu já respondo, mato isso, entro no modo criador e vou até o fim. E aí, antes de fechar o dia, eu posso dar mais uma olhada no WhatsApp, nos e-mails e ver o que está rolando, o que eu preciso responder para que aquilo não vire um incêndio. Porque isso é interessante também. As atividades de gestor, elas têm uma peculiaridade, uma característica de urgência, muitas vezes, de coisas rápidas, tomadas de decisões que muitas vezes não são tomadas de decisões de médio ou longo prazo, assim, você está decidindo, planejando. Não, são coisas do dia a dia, são pequenas burocracias que mais enchem o saco do que qualquer outra coisa. Então, fazer isso já protege a parte do criador, né? A parte, as atividades do criador. Que as atividades do criador, curiosamente, são, de algum modo, opostas ao do gestor nesse aspecto da urgência. Geralmente, as atividades do criador, elas são importantes, mas não são urgentes. Elas se tornam urgentes quando você deixa de fazer essas atividades importantes no tempo certo. Então, por exemplo, se você está criando conteúdo para uma campanha. Então, ela é importante e você tem o prazo da campanha. Só que você enrola para fazer, se enrola todo, aí acaba se tornando urgente porque o prazo da campanha está chegando no final. O ponto é, isso daqui funciona, que é uma beleza. Então, eu gosto de organizar dessa forma, é a que eu mais tenho recomendado para os meus mentorados e, especificamente, para a área mentorados que tem uma agenda formal, que tem um trabalho formal, por exemplo, da 8 a 5, das 9 a 6, já tem ali um expediente específico no trabalho, num outro trabalho, ou tem um projeto muito importante que ele não consegue mexer e ele está começando agora a trabalhar com um projeto digital da sua marca pessoal, é isso daqui que eu sugiro para esses mentorados. Só que a agenda, ela fica mais ou menos assim. Então, imagine, por exemplo, uma pessoa que trabalha das 8 a 5, né? Das 8 da manhã às 5 da tarde. Ela tem esse trabalho 1, certo? Aí, colocando aqui umas duas horas, né, de desafogo, vamos dizer, para você fazer alguma atividade pessoal, de repente, se locomover do escritório que você tem o seu primeiro trabalho, para a sua casa, alguma coisa do tipo, vem o trabalho 2. O trabalho 2, vamos dizer que você tem das 7 às 10, certo? É o trabalho, o famoso trabalho, depois do trabalho. Qual é a maior besteira que você faz quando você tem uma agenda desse tipo? É você, dentro dessa janela de 3 horas, fazer isso daqui. Reunião com um, criar conteúdo no Instagram com o outro, planejar não sei o quê, ir pulando e trocando de papel a cada hora. Isso é certo que acaba com a sua produtividade. É muito mais eficiente você pegar aqui o trabalho, esse trabalho 2, por exemplo, na segunda-feira e fazer tarefas de criador, fazer as tarefas de criador. E no trabalho 2, aqui na terça-feira, você faz as tarefas de gestor, por exemplo. Basicamente, é separar os dias para essas atividades. Lembrando que as tarefas, quando você vai usar o bloco de tempo do criador, são poucas tarefas. Se você conseguir fazer uma única tarefa, já está ótimo, já está ótimo. Já no bloco de trabalho de gestor, você pode empilhar várias tarefas, porque a energia, a característica que você precisa para desempenhar essas atividades, elas já são mais dispersas. Então, você não perde produtividade alocando o tempo dessa maneira. Então, assim, é o que eu sugiro para muitos dos mentorados que chegam até mim, falando cara, eu não tenho tempo, eu só tenho 2, 3 horas por dia, eu tenho 1 hora por dia, o que eu faço? Eu não consigo mexer na minha agenda, não sei o que, não sei o que. Cara, é isso daqui. Esse é o segredo. É identificar quais são as tarefas, o tempo que você precisa para fazer cada tarefa e marcar se a tarefa é criador ou gestor. Assim, você consegue organizar muito melhor a sua agenda. Então, lembre-se, o seu trabalho como mentor, infoprodutor ou mesmo criador de conteúdo envolve tanto tarefas de criação como tarefas de gestão, tarefas criativas e tarefas gerenciais. O jeito de facilitar ainda mais o seu trabalho para aumentar suas vendas no Instagram, por exemplo, é saber quais tarefas gerenciais e criativas você deve fazer todos os dias, toda semana e todo mês, como está aqui nesse calendário. Então, de uma forma muito simples, a gente coloca tarefas diárias, tarefas semanais e tarefas mensais. Se você quiser ver os detalhes desse calendário, como é a rotina de um mentor que ganha pelo menos 20 mil por mês no Instagram, assista o vídeo que está em algum lugar por aqui.